Será que nada vai acontecer, será que vamos conseguir vencer, será que vamos conseguir vencer? Será que nada vai acontecer, será que vamos conseguir vencer? Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Para esse nosso egoísmo, nos crua os corações Será que nada vai acontecer, será que vamos conseguir vencer? Será que vamos conseguir vencer? Vem cá pra quem se aceita, quem é que vai nos proteger? Será que vamos conseguir vencer? Pelos erros a nós, eu e você